Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês As duas maneiras De encontrar um Ketzal Muito fácil Nem tão fácil assim, mas é bem prática A primeira É a tradicional Que todo mundo faz, que é a missãozinha Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês Você abre aqui o inventário, tem uma listinha aqui De perseguições disponíveis, que são as missões Tem as missões de doma Você vai domar o golfinho O Ecos, o Galo Mimo, o Raptor Castor, o Bronto O Megalodon Talvez eu esqueci algum, se não me engano Também tem o Puteiro E a última é o Ketzal, que aparece Aí quando você desbloquear a perseguição É só você ativar, que ele vai mostrar Pra onde tá o Ketzal E a outra É aqui perto do Obelisco Vermelho Que eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu chegar lá Eu não vou cortar o vídeo Pra mostrar que 100% É verdadeira essa fórmula Só vou dar uma aceleradinha aqui Já cheguei aqui Em torno dessa ilha aqui Pequena E no Obelisco Vermelho Tem uma grande chance De spawnar o Ketzal Só que se eu não me engano Só fica 3 Ketzals Voando no mapa Então se você vir aqui E ele spawnar Ele não vai spawnar de novo Ele vai spawnar Até chegar a 3 Ou a 2 O limite Que ele vai ficar rodando o mapa Então você só vem aqui nesse lugar Quando você já estiver pronto Pra domar ele Porque se ele spawnar E sair por aí voando Não vai ter chance De ele spawnar aqui de novo A não ser que você mate ele Em algum local do mapa E venha aqui nesse local E espere ele spawnar Eu vou esperar aqui um pouquinho Até ele spawnar Pra renderizar aqui E quando eu tiver spawnado Ou quase spawnando Eu volto Como vocês puderem ver ali Eu estava matando os bichos Pra ter mais local de spawn Spawnar até uns piteiros Aqui agora Pra ver se o Ketzal spawn Spawnou um Não spawnou bem Exatamente nessa ilinha Mas spawnou ali No Obelisco É tudo nessa mesma área De spawn Nível 55 Muita vida Preto com prata Eu vou matar ele Pra ver se spawnar outro Pra vocês verem Que não foi sorte Que realmente isso acontece Aqui realmente É um spawn De Ketzal 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 Já matei ali, agora eu vou esperar aqui um tempo A estamina da águia recuperar E outro Ketzal spawnar Inclusive eu já encontrei Ketzal até rodando pelo mapa Eleitoralmente Perto dos beliscos No meio da floresta Ele não voa muito alto Mas ele é muito perceptível Porque ele é muito grande E também a sombra dele que ele faz No chão é muito grande E você tem como ver ele de longe O barulho que ele faz é bem específico Então quando eu tiver um perto de você Você vai escutar Mas eu recomendo Você só vir aqui nesse local Quando não estiver pronto para domar ele Para ele não spawnar Ou então você faz todas as missãozinhas de doma Que também funciona Vou esperar mais um tempinho aqui Até spawnar o Ketzal O Ketzal é excelente Inclusive o ovo do Ketzal Dá para fazer aqui Ou por giga Se eu não me engano O Ketzal também dá para botar a plataforma Nas costas dele A célula do Ketzal Se eu não me engano É no nível 76 E a plataforma no 90 Ou 87 Alguma coisa assim Ele é muito bom No offline e no PVP também Utilizado para Raiz Carregar muitos itens É um ótimo Dinger Inclusive tem até Uma missão Que você De caça Se eu não me engano É a caça Argentavis Que você ganha uma cela de Ketzal Spawnou outra ali Como vocês podem ver Boa Desespawnou Não Só foi bugado de renderização Nível 85 Só que esse tem menos vida Que o outro Deve ter upado Em outros pontos Em estamina Peso Eu vou matar ele aqui também Porque eu não vou domar ele no momento E eu não quero que ele fique vagando Pelo mapa Mas vocês viram aí Que realmente funciona Essa estratégia De vir aqui No spawn de Ketzal É bem eficiente isso Ele tem muita vida Inclusive você pode pegar o implante dele Para reviver ele Isso também é uma maneira Bem eficiente De pegar ele Para domar Deixa eu ver se Spawnar outro aqui Se eu não me engano O tempo de demora De um spawn para o outro Foi de 10 minutos Vocês viram O vídeo acelerado Sem corte Para provar Que isso realmente funciona Inclusive você matar Todos os bichos Que estão nessa ilhinha aqui E ao redor Dá mais chance De spawn do Ketzal Que libera mais espaço Porque para não ficar Muito poluído o local Cheio de dinossauros Você limpar A facilita do Ketzal De spawnar Como vocês viram aqui Não tem local exato De spawn Só é nessa redondeza Dessa ilha E do obelisco Ele spawnando Aquela ilhinha pequena E também spawnando O obelisco E eu já vi spawnando Nessa ilha grande Que eu estou aqui em cima Então A área de spawn É essa aqui Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.